E aí minha gente, tudo bem com vocês? Se tem uma coisa que nos incomoda é o chamado frizz Mas o frizz em excesso, porque frizz todo mundo tem Mas em excesso ninguém merece Tem pessoas inclusive que parece que tomaram até um choque De tanto fio arrepiado que tem, meu Deus do céu É complicado isso Este tema foi um pedido da Tayane Larissa Ela me pediu várias coisas, dentre elas como diminuir o frizz Tayane, beijo pra você E dois pontos antes de falar as minhas dicas Primeiro, se você é uma cacheada crespa que curte o volumão Você vai ter que abrir mão de ter o frizz com o teu lado Porque volumão e frizz, gente, eles caminham juntos Quem gosta de volumão, não conheço uma pessoa que tem volumão que não tenha frizz Ok? Então se você curte volumão e tem frizz Entenda que isso aí tá ok Faz parte É igual definição de volumão Quem tem volumão também abre mão da definição do cachinho bem redondinho Segundo ponto Se você está sofrendo quebra ou queda Tem que tratar essa queda ou quebra Com xampus, máscaras De repente com óleos, manteigas Que fortifiquem o seu cabelo E cessem a quebra Ou então a queda Por quê? Muitos fiozinhos novos vão surgir E eles vão ficar arrepiadinhos Porque eles são mais curtinhos Então de fato você vai ter frizz nesse período Tem que tratar essa quebra ou queda Pode ser de repente até hormonal inclusive Certo? Tem pessoas que tem variação de hormônios De repente gravidez Ou até mesmo período menstrual As mulheres Ok? Então tem que cuidar disso Entendido? Me conte aqui embaixo nos comentários O quanto que o frizz te incomoda Também te peço o seu joinha Ele é muito importante E também a sua inscrição Me conheceu agora? Eu sou a Cássia Marinho Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Se inscreva aqui embaixo E agora vamos para essas dicas Sendo a primeira Tratamento capilar Que envolve o quê? Hidratação, nutrição e reconstrução Em especial a hidratação Ela é a fase para você Que é a mais importante Para quem tem muito frizz Repor água Escolha máscaras que são boas para você Que hidratem muito bem o seu cabelo Enluve bem E isso aqui é o ponto Enluvar Separe em mechas mais finas Faça uma boa massagem Boa mesmo E deixe a máscara agir No tempo que diz no rótulo Nunca ultrapasse o tempo Ao ultrapassar O cabelo pode ficar rígido Você pode ter um efeito rebote Em relação ao que você espera Deixe o tempo dito No rótulo da máscara Então recapitulando Ditação Enluvar bem E deixar no tempo dela Você vai perceber Uma grande diferença no seu cabelo Segunda dica Ao finalizar Aplique óleo Antes de aplicar O creme para pentear No cabelo úmido Então separa uma mechinha Pega um pouquinho de óleo Esquenta na mão Aplica na mecha todinha Depois disso Vem e aplica o creme O caso não tem que ser depois não Tem que ser antes Antes o cabelo vai ficar envolvido E o óleo vai trazer um certo peso E ele vai segurar Um pouquinho mais do frizz Junto ao creme Então faça isso Esquente na mão O óleo Aplique na mecha Enluve um pouquinho Depois vem O creme para pentear Você vai ver Que o cabelo vai ficar Bem certinho E vai segurar bastante O seu frizz Terceira dica Finalização E essa dica Eu não vou falar aqui Vocês vão ver A aplicação E a explicação Na prática Porque assim É muito melhor Na finalização A ideia é a seguinte A mecha tem que estar Molhada Não tem que estar encharcada Mas sim Tem que estar molhada Já apliquei creme nela E aqui o lance É você fazer Movimento com as mãos Dessa forma aqui Fechando a mão Pela mecha E levando até A pontinha É enluvar mesmo Só que aqui Não vale você fazer assim É assim É fechando a mão Ok? Depois que você fizer isso aqui Algumas vezes Não tem uma quantidade Você vai sentir A sua fibra Bem seladinha Pega a escova Alinha Bem os fios E Segura A mecha aqui Por quê? Tá totalmente alinhada Olha só Aí você vai vir aqui E vai fazer A sua Fitagem E percebam Que a minha mão Está fechada Tá bem firme Aqui na mecha Sem Puxar demais É firmeza Leva até o final Ó Segurando Devagar E percebam aqui A minha raiz Como que ela está Se a raiz Ficar com Cabelinhos aqui Você volta Faz de novo A massagem Alinha os fios Com a escova E vem E faz a fitagem E também As pontinhas Tem que ficar assim Seladinhas Porque se não Ficar assim Você vai ter muito frizz Ok Então essa aqui Na finalização Pra mim É a melhor forma De garantir Um cabelo Mais alinhado E mais no lugar Também vale Pra quem tem raiz fofa Mesma história Tem que observar Tanto Essa partezinha aqui E As pontinhas Principalmente Viram aí A aplicação Faz diferença E Essa De todas as dicas Sem dúvida É a melhor Dica Seguindo aí Você vai ter Isso aqui De resultado E esse cabelo Aqui é o dia Atual E gente Pode ver que também Tá zero volume Eu tenho muito cabelo Também se quiserem Uma atualização Do vídeo que eu fiz Pra vocês Com o cabelo Baixinho Assim Me deixe saber Aqui embaixo Comentários Porque eu posso Se atualizar Porque Olha isso aqui Gente Cabelo tá baixinho Frizz Basicamente Não tem Não tem E Totalmente Controlada Em relação Ao volume Olha só Eu tenho Muito cabelo Ok Então Faça Uma mobilização E essa aqui De todas as dicas Ela é A principal Com certeza Faça Você vai se Diferença Quarta dica Essa daqui É para quem é Inquieto Quem tem as mãozinhas Nervosas Sabe Enquanto O cabelo Está secando Não coloque A mão No cabelo Criatura Não coloque Tem pessoas Que o cabelo Tá secando Fica assim Sabe Aí faz assim Aí vem aqui E aperta O cabelo Tá assim Mais ou menos Seco Tá aqui Quebrando durinho Gente Pelo amor de Deus Não se quebra Durinho Com o cabelo Úmido Tem que estar 100% Seco Ô Cássia Eu não consigo Segura sua mão Amarra sua mão Vai fazer outra coisa Se ocupe Inclusive Se tiver com a mão Muito ocupada Você vai querer Cutucar alguma coisa Deixa que cutuca O rosto O olho O nariz O cabelo Não cutuque Outras coisas Deixa o cabelo secar Naturalmente Certo? Quando o cabelo seca Bonitinho Bonitinho Você vai ver Diferença Segure sua mão Inclusive Quando você for verificar Se está sequinho O que você tem que fazer? Pera aí Deixa eu colocar o telefone aqui Ó Faça assim Com calma Aperta assim Com calma Não vai fazer assim Abrir aqui Não Não Cuidado Faça uma conferência Com calma Por quê? Quanto menos você movimentar o cabelo Mais ele vai ficar certinho no lugar Então segure a sua mão Pode parecer bobagem Gente Mas isso Muitas pessoas fazem E eu vejo Eu vejo Então segure a sua mão Enquanto estiver secando E não aperte durinho Enquanto ele não estiver 100% seco Estamos entendidos? Espero que sim Quinta dica Ao quebrar o durinho do cabelo Troca assim Você vai ver que o cabelo vai ficar mais certo no lugar Certo? Então vá com calma Com delicadeza Com cuidado Sabe? É o seu momento Certo? Então vá assim Ô Cássia Eu não tenho fronha Não tenho touca Nada de cetim Então use somente as suas mãozinhas puras Sem nada Com cuidado Com calma Também resolve E digo mais Se você não for sair de casa Não quebra durinho Deixe ele assim Vá dormir com ele assim No dia seguinte Ele vai amanhã ser certinho Macio E muito no lugar Vai durar mais o day after Recomendo bastante Eu faço isso Muitas vezes Ok? Então ou somente a sua mãozinha Ou então com o cetim Dica de ouro Testa Testa Você vai voltar aqui Vai falar assim Cássia Por que que eu não fiz isso antes? Recomendo muito Sexta dica Não separe os cachinhos Muitas pessoas com cabelo seco Observam que tem cachos Que estão muito grossos E pegam aquele cacho E separam em vários cachinhos Pode saber que aquele pedacinho Vai virar uma farofa Cheia de frizz Pode saber Geralmente quem faz isso Também usa o óleo Para poder conter Essa farofa E não dá certo Vai ficar farofado Vá por mim Para poder fazer cachos Mais finos Faça isso Com mechas mais finas Na finalização Vocês podem ver Que meu cabelo Tem cachos finos Num todo Por que? Eu faço isso Durante a finalização Aqui você não vai encontrar Cachos muito grandes Ok? Então cuidado Mesmo é aonde? Na finalização Mechas mais finas Sétima e última dica É sobre dormir Eu não tenho frango de cetim E a touca Eu não uso Porque dói a minha cabeça O que eu uso É uma chuchinha Assim ó Bem larguinha Bem folgadinha E como que eu faço? Eu pego meu cabelo Coloco ele pra cima E faço uma espécie De um rabo Bem alto Assim Apenas com a chuchinha Com uma voltinha Apenas Nada além disso Por que? Pra poder ficar Frouxinho aqui E não ter marcação Aí O lance é o seguinte Quando você for deitar Vou pegar aqui Uma almofada Ok? Se eu for deitar de lado Vai ficar assim Pra cima Meu cabelo Eu vou deitar aqui ó Então essa parte aqui Não entra em contato Com o travesseiro Somente aqui ó Certo? Se deitar assim Já era Vai virar uma farofa Também é uma coisa Quando eu for deitar De barriga pra cima Põe assim o cabelo E o travesseiro Aqui assim Ok? E dessa forma gente Fica certinho o cabelo E no dia seguinte É só vir aqui Retirar a chuchinha Agitar um pouquinho A raiz E pronto Fica certinho o cabelo E pra mim Faço isso há anos E funciona bastante Eu não tenho fã de cetim E a touca Se eu usar No dia seguinte Eu amanheço Como se fosse ninguém Porque dói pra caramba Certo? E se mantém muito bem Essa é a gente de hoje E espero muito Que vocês gostem Também recomendo Assistir a esse vídeo aqui Vai ficar aqui Daqui a pouquinho Que é sobre Brilho no cabelo Ele é muito bacana E também vai ajudar Bastante nessa parte Do frizz É isso então Um beijo Todo mundo com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau